E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio do Guia dos Dragões. O vídeo de hoje vai ser sobre um dragão que muita gente tá pedindo e com certeza foi bem pouco explorado na história. Como vocês viram aí no título desse episódio, eu vou falar sobre o famoso chifre estrondoso, a espécie do Quebra-miolos, que foi o último dragão do estoico. Quem já se interessou, continua aí comigo, porque logo após a intro eu vou mostrar tudo sobre essa incrível espécie. Lembrando que aqui no card vai estar anexado todas as temporadas do Guia dos Dragões, pra vocês darem uma olhada depois, beleza? É isso e sem mais enrolação, vamos começar. Chifre estrondoso, um grandioso dragão que ficou muito conhecido por aparecer primeiramente no segundo filme. Ele ganhou atenção a partir do momento em que passou a ser o fiel companheiro do estoico. Segundo ele mesmo, os dois eram muito parecidos em questão da personalidade e do comportamento. Logo em seguida, podemos encontrar esse dragão na série Corrida Até o Limite, onde teve várias participações ao longo das temporadas. É possível ver o chifre estrondoso também no terceiro filme de como treinar o seu dragão, principalmente na cena do mundo escondido e no momento em que um deles tenta atacar o Grimmel. Basicamente, a espécie foi bem amplificada, sendo mostrado diversos dragões dela ao longo da saga. Aliás, conseguimos encontrar eles nos jogos, como por exemplo no Dragões Ascensão de Berk, no School of Dragons e no Dragões Revolta de Titã, tendo algumas aparições também nos quadrinhos da franquia. Assim como a maioria, ele conseguiu espaço em basicamente tudo que envolve esse universo e passou a ter fama bem depois. Lembrando que esse vídeo não é voltado totalmente ao quebra-miolos. Eu sei que ele é o representante principal, mas para não focar apenas em um, eu vou falar sobre a espécie como um todo. O chifre estrondoso tem esse nome por conta da sua incrível resistência, que facilita ele aguentar muitos ataques com a intenção de proteger algum aliado ou simplesmente defender a si mesmo. Esse dragão pode ser considerado um dos mais resistentes e todo o seu corpo é projetado para aguentar enormes cargas, podendo carregar um viking e suas armas e até mesmo voar com eles por longas horas, com nenhum sinal de cansaço ou desgaste, embora passe mais tempo no solo do que no ar. Mesmo sendo pesado e robusto, o seu grande par de asas aguenta bem o tranco e possibilita a ele, além de voar, investir em um ataque com seu chifre, mas depois eu falo sobre isso. Agora em questão do visual, esse dragão é único em quase todos os aspectos, possuindo uma pele de tom esverdeada com alguns detalhes em marrom e vermelho. Sua cauda é longa e forte, com pequenos espinhos que terminam em um tipo de clava, muito utilizado nas batalhas para destruir construções. Ele possui no total quatro longos chifres, no caso dois que se projetam para cima na parte superior da cabeça, um que é curvado na região do nariz e outro invertido, localizado no queixo, mostrando que de fato representa o nome que tem. Suas escamas aparentam ser iguais a uma armadura, onde inicialmente todo o seu design teria sido inspirado em diversas criaturas, como o rinoceronte, o porco e principalmente o besouro, com o intuito simples de criar um dragão mais bruto, por assim dizer. Uma curiosidade bem legal é que lá nas primeiras artes conceituais, um desenhista teria formulado o chifre estrondoso com a mandíbula tripla, igual a do terremoto catastrófico. E depois de passar pela avaliação da equipe, decidiram não colocar, pelo motivo de que ficaria semelhante a outros visuais, e a ideia era desenvolver algo diferenciado naquele momento. Esse dragão atualmente pertence à classe rastreadora, devido à sua capacidade de encontrar com maestria qualquer coisa. Utilizando apenas o olfato, ele consegue rastrear vikings, objetos e diversas coisas, por conta dos seus sentidos apurados. Essa habilidade foi retratada no segundo filme da franquia, quando o estoico mostra o capacete do soluço para o quebra-miolos e ele rapidamente consegue detectar. Provando também que esses dragões ainda são muito inteligentes, podendo traçar exatamente o caminho, seguindo adiante até encontrar o que deseja, conseguindo retornar para sua casa sem nenhum esforço. Aliás, em diversas vezes foi possível observar a extrema sensibilidade que o chifre estrondoso tem, chegando até mesmo a prever algum desastre semanas antes de realmente acontecer. Assim como foi mostrado em Corrida até o Limite, quando o quebra-miolos foi capaz de sentir um tsunami antes dele se aproximar da ilha. Ele curiosamente é classificado como um dragão de porte médio, podendo medir na versão adulta cerca de 16 metros de comprimento. Mesmo com as medidas oficiais, é possível notar uma diferença entre o comprimento dado pela DreamWorks com o tamanho mostrado dentro da franquia. Esse dragão se tornou muito útil, principalmente nas batalhas, onde consegue atacar seus inimigos com uma tranquilidade fora do comum. Suas habilidades não são as mais fortes, e claro que existem melhores. Porém, na minha concepção, ele pode ser considerado como um tipo de dragão suporte, oferecendo ajuda nos momentos mais críticos em um duelo, pois rapidamente pode começar uma investida com sua cabeça, capaz de destruir o que estiver pela frente. Ele utiliza seus chifres e todo o seu peso, se jogando contra os adversários, causando um enorme estrago. O chifre estrondoso também utiliza muito a sua cauda para nocautear as vítimas. Outro detalhe é a sua camuflagem. Por conta da sua coloração verde, ele consegue se esconder nas folhagens, esperando a hora certa para entrar em ação. Falando assim, todos acham que ele é um monstro de guerra, mas na verdade é pelo contrário. Ele é de fato bem calmo e pacífico, e costuma viver de forma solitária em sua floresta. Quando são selvagens, possuem uma certa agressividade, e para conquistar um é necessário muita cautela, pois quando estão decididos, ninguém pode se meter em suas escolhas, ou seja, é mais fácil o chifre estrondoso escolher se vai ser treinado do que você tentar treinar ele. Essa espécie é muito evasiva, e esses dragões não gostam de receber nenhuma ordem, afinal, estão sempre dispostos a atacar ou ajudar quem precisa. Lembrando que quando confiam em alguém, se tornam protetores e cuidadosos, ficando quase sempre ao lado do viking que ele escolheu. Outra curiosidade que me chamou a atenção foi na comunicação que ele tem, onde para demonstrar superioridade, podem rugir bem alto ou bater a cabeça no chão. Embora se sintam melhores do que os outros, o chifre estrondoso é muito fiel ao seu alfa, oferecendo suporte e respeito a ele, assim como aconteceu no terceiro filme, quando o Banguela foi coroado. Esse dragão, mesmo sendo bem resistente, dificilmente vai ser abatido por algum inimigo, mas de toda forma, nem mesmo ele escapa das fraquezas. Até o momento, a única vulnerabilidade listada são algumas plantas, que emitem um aroma capaz de mascarar o rastreamento desse dragão, fazendo com que ele não consiga detectar mais nada por um certo período de tempo. Seu poder de fogo não é nada diferente do que já foi visto, e não é tão importante quanto o resto das suas habilidades. Afinal, esse dragão quase sempre utiliza seu próprio corpo para atacar. Seu disparo é semelhante a um míssel explosivo, que atinge longas distâncias, então meio que ele solta bolas de fogo, que se solidificam antes de atingir o alvo. Lembrando que esse poder não é tão comum, já que é possível encontrar esse estilo de fogo em dragões da classe rocha. Em sua forma asa de titã, o chifre estrondoso passa a ter uma coloração verde brilhante, com detalhes em azul ciano, principalmente ao longo das asas, ficando um pouco maiores do que o padrão. Seu corpo no geral continua o mesmo, e esse modo dele não ganha muitas alterações. Aliás, esse dragão asa de titã é apresentado nos jogos da saga. Bom pessoal, por aqui se encerra mais um episódio dessa série. Espero que tenham gostado do episódio de hoje sobre o chifre estrondoso, uma espécie que muita gente tinha curiosidade em conhecer. Se você gosta do Guia dos Dragões e quer que eu continue trazendo mais vídeos assim, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, pra ficar por dentro de todo o conteúdo novo. Não esquece de me acompanhar lá no Instagram e de participar do meu servidor no Discord. Essas informações você encontra aqui embaixo na descrição. Antes de sair, comenta aqui embaixo qual é o dragão que você quer ver no próximo episódio. E lembra, assiste também os outros vídeos do canal. Tem muita coisa interessante que com certeza você vai gostar. Até então é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!